A partir de hoje entra em vigor a lei que amplia a atuação dos farmacêuticos e transforma as farmácias em unidades de assistência à saúde. Os alertas estão lá, mas nem todo mundo repara. Com a nova lei, agora o farmacêutico é obrigado a orientar os clientes sobre a forma correta de uso dos medicamentos, os riscos e efeitos colaterais. E pela primeira vez as farmácias poderão aplicar vacinas. A norma também reafirma a obrigação de ter um farmacêutico durante todo o horário de atendimento e divide a responsabilidade desse profissional com o dono da drogaria. A medida tenta evitar a chamada empurroterapia, quando se oferece medicamento em promoção, mesmo para quem não precisa. Antes o farmacêutico ficava numa situação onde ele, muitas vezes empregado da empresa, se via pressionado a fazer algumas questões por interesse comercial da empresa. O que a nova lei torna obrigatório, essa farmácia já pratica há bastante tempo, inclusive com medicamentos que não precisam de prescrição médica. Eles até podem ficar do lado de fora do balcão, mas aqui ficam do lado de dentro. Tudo isso para que o cliente seja obrigado a pedir orientação de um atendente. Conversando com o paciente, a gente pode descobrir muitos detalhes da saúde dele e de repente o medicamento que ele deseja não é o mais adequado. A nova lei era uma antiga reivindicação do setor, que só no estado de São Paulo soma 15 mil farmácias. O Conselho Regional de Medicina aprova as novas regras, mas espera a regulamentação para definir como a lei será aplicada. Essa regulamentação é que permite explicitar e especificar qual é o limite dessa assistência farmacêutica. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.